Fala meu povo, tudo bom com vocês? Esse é o vídeo do quarto episódio do revival de Sex and the City and Just Like That e eu tenho certeza que se você também era fã de Sex and the City assim como eu está toda semana tentando ainda entender que mundo é esse em que 2021 estamos assistindo episódios novos de Sex and the City essa semana especificamente eu cheguei a me emocionar antes de ver o episódio exatamente por conta disso quando eu me dei conta de que eu estou conseguindo cobrir Sex and the City tem várias séries que eu acompanhava desde a época que eu era adolescente e que eu fico pensando, caraca, se eu criasse conteúdo nessa época eu certamente faria vídeos semanais sobre os episódios e cá estou eu, cobrindo Sex and the City Antes de mais nada, preciso agradecer muito a galera que está vindo aqui toda semana comentar nos vídeos de And Just Like That eu sei que não é todo mundo que é fã de Sex and the City que está curtindo o revival ou que está até assistindo o revival por conta, óbvio, de todas as ressalvas que a gente tem como fã de um produto como esse eu entendo super quem está escolhendo não assistir eu confesso que eu tenho um receio absurdo o tempo todo sobre esse tipo de produção e eu estou aqui, cara, cruzando meus dedos para que até o final dessa primeira temporada a gente fique feliz e realizado e contemplado como fã de Sex and the City nesse episódio, eu acho que a gente conseguiu caminhar um pouquinho mais com o caso Charlotte eu sei que tem uma galera que manda mensagem aqui toda semana nos comentários tentando dar mil justificativas sobre a Charlotte explicando, teve um comentário da última semana que falou não, tem uma amiga que é muito parecida com a Charlotte então eu entendo cara, eu quero dizer para vocês que, reforço talvez eu não esteja me fazendo ser bem entendida e isso acontece, está tudo bem mas, Dona Charlotte não me agrada enquanto pessoa mesmo enquanto perfil claro que eu estou amando as mudanças dela é óbvio que eu estou preferindo essa versão da Charlotte agora de 55 anos um milhão de vezes mais do que a Charlotte lá da série original de Sex and the City vocês não tem noção do tamanho do rãs que eu tinha dela nesse momento, eu estou curtindo muito todo o núcleo da Charlotte todos os aprendizados que ela está vivendo tudo que ela está passando também para a gente de que ela não é apenas uma pessoa superficial nesse episódio dessa semana o tapa na cara não foi só lá na reunião dos amigos dela da questão das obras de arte eu acho que é muito para quem não curte a personagem também e aí, obviamente, que eu me incluo nesse rolê porque a Charlotte nunca me convenceu como pessoa dentro dessa história ela sempre era a pessoa que embasava tudo em vaidade e em capricho então nesse episódio ela me mostrou que ela tem profundidade e eu acho bom que isso esteja acontecendo agora inclusive esse episódio foi todinho praticamente sobre ela a gente quase não teve drama a Miranda passou por uns dramas ali muito pequenininhos perto do que Carrie passou e do que Charlotte também passou eu acho que o episódio foi da Charlotte a gente já teve ali um prenúncio de quem vai ser o date da Carrie como eu tinha falado é o cara lá da rádio ela vai pegar aquele homem e vai ser lindo porque aquele homem é gato e eu adorei que ela está vivendo essa catarse ali com o falecimento do Big e trabalhando os demônios pessoais dela e toda essa dependência emocional que ela tinha dele mas assim, já vou deixar meu recado aqui para a série estamos no quarto episódio no próximo episódio estaremos na metade da temporada então assim, chega do drama de Big eu já passei 10 anos vivendo esse drama eu já passei filmes vivendo esse drama a gente não está querendo esse drama em And Just Like That exatamente quando Big faleceu então assim, chega a gente não precisa viver mais essa vibe de Big eu acho que Dona Carrie precisa virar essa página precisa seguir em frente precisa de um novo amor e que esse amor seja gato e muito melhor do que o Big voltando um pouquinho na Charlotte eu gostei bastante de tudo que aconteceu com ela nesse episódio de verdade eu acho interessante a visão que a série está trazendo para a gente e eu acho que conversa muito com quem não gosta da personagem eu acho que eles estão tentando trazer um amadurecimento para ela e uma evolução psicológica até dessa personagem ali para a gente para a gente entender que pessoas que são às vezes socialmente fúteis simplesmente preocupadas com a imagem, com a vaidade e que a gente considera fútil eu quero até colocar isso como uma coisa de primeira pessoa mesmo porque quando eu olho para a Charlotte eu acho ela chata e fútil e aí nesse episódio ela virou para mim e falou não sou, gosto dessas coisas bonitas eu gosto dessas coisas que são mais ricas e socialmente mais bem aceitas mas eu tenho conteúdo eu tenho profundidade olha só, eu só sou diferente de você eu acho que essa quebra de paradigma que Sex and the City sempre trouxe e claramente continua trazendo agora nesse revival é muito legal porque nós somos pessoas diferentes todas as mulheres são diferentes e eu não quero nem dizer que eu acho a Charlotte fútil por conta de moda nem nada disso até porque eu amo a Carrie e a Carrie é aficionada por moda inclusive eu preciso dizer que eu estou amando todos os looks da Sarah Jessica Park nesse revival porque ela não desapega do jeito que a Carrie Bradshaw e eu ficaria decepcionadíssima se desapegasse ela continua estando fenomenal em todos aqueles looks com o corpo impecável essa mulher não mudou nada e é impressionante como ela continua belíssima em tudo ela saindo do apartamento antigo dela mas com aquela saia branca tipo de noiva que nunca que eu vou saber o nome porque eu não sou do rolê da moda ela estava linda a delicadeza com que ela desce aquela escada o jeito que ela anda de salto Carrie Bradshaw segue me deixando impactada com as roupas e os saltos desde sempre impressionante que nada muda nessa mulher e de outro lado temos a Miranda que está vivendo esse drama do relacionamento mas que é um drama muito positivo eu acho que é um drama que é muito gostoso de acompanhar porque não envolve traição não envolve decepção não envolve nada que destrua a relação dela com o marido dela eu acho que é muito mais uma questão de virei uma página me descobri uma outra pessoa e talvez eu seja mais útil pra mim mesma e pra outras pessoas mais do que eu imaginava o jantar dela com a professora que teve aquela relação super atravessada começando lá no início foi maravilhoso os conselhos que ela dá sobre tentativa e erro sobre cara quer engravidar? engravida o máximo que vai acontecer é você se encontrar dentro desse rolê se não rolar não rolou tá tudo bem também então eu acho muito legal porque nós mulheres a gente vive muito esse drama de ter uma idade certa pra engravidar de ter um prazo de validade pra isso da sociedade cobrar o tempo todo não importa se você é bem sucedida profissionalmente as pessoas sempre querem que você seja uma mãe bem sucedida depois de uma mãe bem sucedida uma mãe de um segundo filho bem sucedida uma esposa bem sucedida uma dona do lar bem sucedida e aí nessa lista em algum momento você ser uma boa profissional é valorizado também então eu acho legal a Miranda trazer isso porque ela tá se redescobrindo na carreira dela depois dos 50 anos se derescobrindo na sexualidade dela depois dos 50 anos e quebrando vários tabus e paradigmas dentro dela também depois dos 50 anos das três eu acho que a Miranda ela é a que mais está em 2021 sabe? ela tá super inserida em todas as transformações de sociedade que a gente tá vivendo em segundo lugar eu acho que vem a Charlotte tá se movimentando e tá tentando se colocar na sociedade de uma forma diferente aprender, crescer, evoluir e multiplicar o que ela tá aprendendo e por último curiosamente eu coloco a Carrie eu acho que ela ainda tem aí uma longa caminhada pra realmente se desapegar do Big bom, vou repetir aqui o que eu falei no início desse vídeo estamos caminhando para o quinto episódio de 10 ou seja metade da temporada não quero que esse drama do Big dure mais eu acho que a catarse da Carrie já pode começar a acontecer ela já tá se desapegando do apartamento porta-retrato já quebrou as cinzas já estão lá em cima do closet eu acho que as coisas estão indo estão caminhando e tem tudo pra dar certo eu preciso ver esse relacionamento novo acontecendo e eu preciso entender também o quanto que a Carrie aprendeu ao longo da vida a ser uma pessoa autossuficiente ela nunca foi dependente do Big e não tem por que ser agora emocionalmente depois que ele faleceu então estou ansiosa pra essa virada de chave de Carrie Bradshaw comenta aqui o que você achou do quarto episódio de And Just Like That semana que vem eu volto com mais um vídeo sobre o quinto episódio e metade da temporada do revival de Sex and the City e eu espero que você esteja tão emocionada como eu estou com esse revival também beijos e até a próxima tchau e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma